Olá, tá tudo bem com você? Eu sou a Isa Borsari, uma mulher que, assim como você, tem uma história de vida, passou por situações bastante abusivas, de uma infância com mãe narcisista. E cheguei aos 59 anos. Graduada em música, já toquei profissionalmente, sou preparadora vocal, sou pianista. Graduada em biologia, com pós-graduação em micro-organismos, especialista também na área de plantas medicinais e psicanalista. Juntei toda essa minha experiência, toda essa bagagem acadêmica, ao tarô. Essa ferramenta abençoada e maravilhosa, que nos ajuda a compreender quem nós realmente somos. E hoje, eu ajudo você, esse ser humano incrível que você ainda não descobriu que é, a superar todas as suas mazelas, a se reencontrar e se dar a chance de ser feliz. Se você quer começar essa nova jornada, acesse o WhatsApp que está aí embaixo. Venha fazer parte de mais um grupo de pessoas que realmente sabem qual é o seu propósito neste mundo. Gratidão, gratidão, gratidão. Olá, está tudo bem com você, que tem como signo solar, ascendente lunar, alguma casa muito importante no tema pastral, na constelação de Escorpião. Eu sou a Isa, e eu abençoo o meu nome, que é a minha identidade nesse planeta, nessa encarnação. Eu abençoo todos esses oráculos, essa leitura temporal, que me permite levar palavras de esperança, de compreensão para todos aqueles que estão assistindo a este vídeo. Eu abençoo todas as pessoas que cruzarem o meu caminho, inclusive você. Mesmo que eu não te conheça pessoalmente, a tua energia se conecta com a minha, porque assim, Deus permite. E eu abençoo esse mundão maravilhoso e tudo que nele existe. E agora vamos nós, para a nossa leitura temporal, lembrando que nem tudo é para todos, absorva apenas aquilo que faz parte da sua rotina, das suas verdades, e o resto, ó, deixa fluir para o universo. Vamos ver aqui, palavras do oráculo da sabedoria. Escorpião, quando uma porta se fecha, são duas outras que se abrem. Você pode não saber o que é melhor para si próprio, mas Deus sabe. Então, preste atenção nas oportunidades que aparecem. Olha aí, escorpião. Alguém pode acontecer alguma coisinha que na hora você fala assim, poxa, mas justo agora? Calma, que Deus está preparando algo muito melhor para você. Gratidão, aqui é o oráculo da sabedoria. Hoje eu trago cartas astrológicas holísticas, para meditação, orientação e cura. Fica até o final, vamos ter nossa mesa real. Então vamos ver o que esse oráculo traz para escorpião. Trouxe a lâmina de urano. A originalidade. Olha, gente, para meditação, olha que figura bonita. Você pode até fazer, parar o vídeo e fazer um print, né, na sua tela. Deixa eu aproximar bem. Para você meditar, olha que mandala linda. Adorei. Lâmina de número 22. Vou olhar aqui no livreto, porque o oráculo é novo, né. E aqui, diz que existe uma fonte superior. Brilhante. De onde brota a possibilidade de um conhecimento claro, que transcende o teu raciocínio lógico. Ou seja, existe um ser superior, existe um mentor, intuindo você, para que você... Talvez você fale assim, nossa, mas essa ideia não é minha. De onde eu tirei isso, né? Então existe aqui uma orientação. E é uma coisa mental, mais elevada. Porque o planeta urano, ele é uma esfera superior à nossa. As pessoas de lá têm pensamentos melhores. E eu vejo assim também, que vai surgir do nada. Essa lâmina fala muito sobre isso. Algo original, único, em comum. Que vai te trazer independência. Que vai romper com sua rotina. E você deve meditar nesta figura, para se conectar às capacidades mentais superiores. E receber essa coisa fantástica que estão querendo te dar, para você sair da caixinha, para você ter melhoria de vida. E vem a seguinte afirmação. Eu deixo a criatividade entrar. Eu deixo a criatividade entrar. Eu deixo a criatividade entrar. Então eu sinto assim, sabe, Escorpião? Uma vibe de que por mais que você pense assim, ah, aconteceu, sei lá, perdi meu emprego. Que é horrível, né? Mas algo vai acontecer que é diferente. Um desafio para você. Que pode modificar toda a sua trajetória. Que vai te fazer bem. Porque isso está vindo do alto. Isso não está vindo, assim, de coisa ruim, sabe? Eu sinto que algo muito bom vai acontecer aí na tua vida. Vamos ver o que o tarô vem falando para vocês. Tarô Diário de uma Bruxa. Esses dias alguém me perguntou, qual tarô eu compro para iniciar meus estudos? Esse aqui, tem uma iconografia fantástica. Fantástica. Super intuitiva. Gente, veio o oito de paus. Deixe sua imaginação fluir. Você vai ter uma avalanche aqui de ideias, tá? Pode ser que você tenha sonhos, que você tenha insights. Eu vejo assim que Escorpião vai estar com a cabeça cheia, mas cheia de planos, de projetos. E alguma coisa aqui realmente vai fazer diferença. Não fique sentado achando que você já tem o suficiente, que você sabe tudo. Porque observe aqui, ó, que a espiritualidade está abrindo uma janela. Então não fique agarrado. Ah, eu não preciso. Eu estou bem. Eu estou na minha zona de conforto. Não, não. É como eu falei, tem algo novo surgindo aí. Pode ser até um dom. Quem sabe? Escorpião é super intuitivo. Muitos têm mãos de cura. A rainha de copas diz que é tempo de você limpar suas emoções e de partir para a prática, de começar. Está vendo essa gestação dela aqui? Não precisa ser realmente um bebê. Pode ser um projeto que vai dar fruto. Olha aqui, ó, os peixes. É sinal de abundância. Então eu vejo aqui que você, escorpião, deve sim iniciar algo novo. Seja na carreira, seja no amor, seja numa situação que não estava muito boa, ela finaliza e começa algo bacana, de luz, próspero, né? Então assim, eu estou vendo que vai ser uma leitura muito boa. Aqui me fala que alguns de vocês estavam sobrecarregados com responsabilidades que talvez não fossem suas. Por isso que agora o oito de paus fala, vem um... Um... Ai, como chama isso aqui? Um tornado de ideias, né? Para poder te libertar desse peso. Você estava, assim, com muita carga, ganhando pouco. Principalmente na área do trabalho. A cigana está dizendo que muitos de vocês vão mudar a área em que trabalham, tá? A roda da fortuna diz que é tempo de você deixar de ser acomodada, aquele escorpião que pensa, ah, eu já estou com a vida ganha, eu tenho o suficiente, eu já sei de tudo. Não. Aqui vem um novo ciclo, vem uma virada. E tem mais uma coisa. Para de se importar com os ataques. Você está sendo bombardeado por pessoas que esperam demais de você, que cobram demais de você. Está na hora de você ser o dono do seu tempo, da sua vida e deixar de se importar com o que os outros dizem, com o que os outros pensam, com o que os outros esperam que você faça. Meu amigo, minha amiga de escorpião, faça aquilo que gosta, faça o que é necessário e faça aquilo que te faz feliz. O resto, o povarel aí que está esperando que você faça algo por eles, façam sozinhos. Tem duas mãozinhas, dois pezinhos, né? Dois olhinhos, cabecinha, vai se virar. Deixa você levar a sua vida. Bom, meus amores, agora eu peço licença, vou virar a câmera para a nossa mesa real, que eu sei que vocês estão à espera. Segundinhos e eu estou voltando. E hoje a nossa mesa real vem com a proteção da Mãe Emanjá. Eu ganhei no meu aniversário, essa aí é a Mãe Emanjá linda, 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 linda. Vamos lá. Não falei? Já abre com a carta do buquê. Maravilhosa. Melhor carta do tarô. E vai ser rápido o que tem para vir aqui, hein? Olha aí, ó. Corte de magia, abertura de caminhos. Você vem aí com umas certas dificuldades, estagnações. Inclusive na área energética, parece que você estava sendo roubado na sua energia. Presença de um mentor forte aqui, hein? Conexão, hein, escorpião? Vamos nos conectar. Conectar com o mentor, com o anjo da guarda. Ó, oportunidades que se abrem, presta atenção. Não sai falando para todo mundo, para não criar olho gordo, né? Ó, tem gente aqui que não quer ver você feliz. Então, boquinha fechada, seja o que vem aí de maravilhoso na sua vida. Faça, faça acontecer, mas não saia espalhando. Porque aqui o que mata é a inveja do povo. Eu sempre falo que a pior magia que existe é a inveja. É o olho grande. E às vezes a gente nem tem nada, né, escorpião? Só porque a gente é uma pessoa risonha, bonita. Porque a gente tem uma casinha limpinha, cheirosinha. O povo, em vez de fazer igual, né? Ser feliz da vida, cuidar do que tem, fica olhando o da gente. Deixa eu dar uma focalizada legal aqui, ó. Pronto. Deixa eu ligar a iluminação. E lá vamos nós, escorpião. Bom, vocês abrem com esta carta maravilhosa, né? A carta do buquê. Falando que você finalmente vai alcançar suas metas. Que vem aí um tempo, né, como a Roda da Fortuna falou. De harmonia, de paz, de um... Sabe, aquele tempo que você respira e fala... Ai, tô tranquilo. Quero deitar na rede. Quero meditar, né, sobre esse símbolo aqui, ó. Quero fazer minha meditação. Quero me conectar com essa luz que tá aqui. Vocês viram que é uma luz verdinha, gente? Olha que legal. Ela é uma luz verdinha que vai irradiando, né? Parece até que é um cristalzinho aqui no meio, uma pedrinha. É um cristalzinho que vai irradiando luz. Meditar, né, nesse símbolo aí. E esse tempo tá perto. Porque como vem aqui do ladinho a lâmina do cavaleiro... Eu vejo, assim, que... Qualquer que seja a questão que tava te atrapalhando... Solução chegando. E é solução rápida, sabe? Seja o que for que esteja aí te incomodando... Ó, bye-bye. Não precisa voltar. Né? Vamos voltar a sorrir. O povo de escorpião, um povo que sorri fácil... Um povo alegre, festeiro... Vamos voltar a sorrir. Vocês têm aqui os ratinhos na casa do navio. E aqui, cuidado... Pra não fazer uma viagem precipitada. Aguarde uns dias. Sabe aqueles probleminhas assim... Peneu que fura... Ah... O radiador que esquenta... Bateria que descarrega... Aquelas coisas assim que te traz estresse. Que enche o saco. Então não tá na hora de fazer nenhuma viagem. E para alguns de escorpião... Ou algumas... Procure ajuda, tratamento... Por conta do alcoolismo. Como eu entendo de plantas... Existe uma plantinha chamada brilhantina. Procure no Google. Ela dá em caqueiro... Ela dá em lugar úmido... Em beira de muro. Pegue várias folhas... Seque dentro de um livro. Faça um pozinho... Coloque no seu suco... Na sua comida... E você vai deixar... De gostar... Do álcool. Tá? Tem gente aqui com sério problema de alcoolismo. Então assim... Não é pra todos... Mas pra essas pessoas com quem eu estou falando... É uma mudança de vida. Tá bom? Alguém aqui está reformando ou comprando a casa dos sonhos. A casa está ficando linda. Gente... E aí o povão... A família... Os vizinhos... Olha... Olha a casa do escorpião... Ai... Né? Aquele zoião danado. Bom... Faz a casa do jeito que você quer... E depois limpa ela com água e café coado... Pra tirar esses zóios gordo que tem na tua casa. Meu Deus do céu... Não se pode nem ter capricho. Eu falo que cuidar da nossa casa... Daquela que Deus nos deu... Não é nem questão de luxo. É zelo... Porque é o nosso lar... É onde a gente dorme... Onde a gente come... Onde a gente mora... Tem que ter zelo... A casa tem que estar limpinha... Tem que estar arrumada, né? Alguém aqui está sentindo um cansaço... Até assim eu fiquei com o peito pesado... É uma pessoa que precisa procurar um médico... Principalmente se tiver questões cardiológicas e circulatórias... Aquelas varizes... Essas coisas assim... E eu digo mais... Não demore pra procurar... Esse teu cansaço não é normal... Talvez você já tenha ido a um médico... Mas sabe aquele médico relapso... Que nem examina direito? Procure um outro profissional aqui... Você deve procurar uma pessoa... Da medicina que é bem jovem... Você vai falar... Ah... Isso daí não sabe nada... Não... É uma pessoa muito estudiosa... E que vai te trazer opções de tratamento... Tá? Trazendo segurança pra você... Na hora quando você vê esse médico ou essa médica... Você vai falar... O que que esse menino ou essa menina tem pra me ensinar? Eu te digo que tem muita coisa... Uma pessoa jovem mas que tem conhecimento... E vai te trazer opções de tratamento... De medicação... Tá certo? Outra energia que tem aqui... É alguém que tem... Sabe aquele... Não é nem um romance... É assim... Já se acostumaram um com o outro... Eu nem digo que isso é amor... Ah... Tá bom... Tô com fulano... Tô com fulana... Quando eu quero a gente sai... Quando eu não quero a gente não sai... É mais ou menos essa vibe aí... Pois eu te falo que por causa de você ser assim... Não tá nem aí... Nem tá chegando... E isso aqui pode ser espelhado... Pra alguém que faz isso com você... Escorpião... Já deu... Porque vai aparecer uma pessoa nova... Uma pessoa que realmente quer compartilhar o futuro com você... Ou com essa pessoa... E aí você vai dizer assim... Oxe... O que aconteceu? O que aconteceu? Não quis assumir... Não quis ter responsabilidade... Alguém veio e quis... Pronto... Foi isso que aconteceu... Acabou o assunto... Alguém aqui... Pode ter notícias... Né... Na família aqui... Eu tenho que dizer... Tem gente que não gosta... Eu nem diria que é na família... Eu diria que é no hall de amigos... Vai ter um funeral... Vai ter um funeral... Agora sim... É triste porque é uma pessoa jovem... É triste porque é uma pessoa jovem... Gente... Os caminhos de Deus... A gente não consegue explicar... Talvez aquela pessoa tinha que estar na terra por aquele tempo e pronto... Tá? Aqui está falando inclusive que essa pessoa é um presente de Deus na sua vida... Alegrou você enquanto existiu... Mas que o espírito dela... Aqui está dizendo... O espírito dessa pessoa... Ele cumpriu seu tempo na terra... Então agradeça por ter essa pessoa... Por ter conhecido essa pessoa... Mas era o tempo... Cumpriu com a missão... Era uma pessoa muito boa... Aqui me fala... De novo aqui está alertando... Deixe... Você está fazendo acompanhamento com um médico... Homem... Saia dele... Por ele te conhecer há muito tempo... Ele não está levando a sério os seus problemas de saúde... Esse seu cansaço... Essa falta de ar... Uma leve tosse... Então... Aqui a espiritualidade está falando... Para com isso... Que ele é meu amigo... Não... Procure outro profissional... É o que está dizendo aqui... Inclusive aqui a espiritualidade disse que... Vai te levar... Por intuição... Você conversando com alguém do seu convívio... A pessoa vai te indicar o profissional certo... Aqui fala sobre isso... Você conversando com pessoas amigas... Alguém vai te indicar um profissional adequado... Tá... Então para com isso... Que ele é meu amigo... Ele gosta... Não... Ele já acostumou com você... Ele não está prestando atenção aos sintomas... Tá... Então você está criando uma armadilha... Procure outro profissional... Aqui tem um alerta forte de saúde... Né, escorpião? Nossa... Aqui me fala de alguém que tem um casamento muito bem sucedido... Um casamento aí que já passa de 10 anos... E aí tem um povo... Da sua família... E próximo que frequenta a tua casa... Meu Deus... Mas se rói... Eles ficam ali como é que pode... Um escorpiano... Uma escorpiana sendo feliz... Esse povo é ruim... Eu não dava nem um ano para esse casamento... E aí estão aí... Todo esse tempo... Sabe? É um tipo de sentimento ruim... De gente má... Aqui a cigana está dizendo... Coloque um vaso de espada de São Jorge... Na porta da tua casa... Do teu apartamento... É uma planta que não precisa de sol... Para cortar a língua desse povo e os olhos... Porque é demais da conta... Nossa... Que incômodo... Não pode ver ninguém feliz... Credo... E eu vejo... Que ao defumar sua casa... Ao limpar sua casa... Pôndo planta na porta... As coisas vão melhorar ainda mais... Do que já estão... Porque vai cortar a energia... Desse povo ruim aí... Eu vejo aqui... Uma mudança muito grande... Como se fosse uma colheita... Sabe, escorpião... É um mérito teu... O que vem aí... É algo tão bom... Que depois você vai me dizer nos comentários... Nossa... Isa... Que virada... Que mudança... Que porta aberta maravilhosa... Que Deus me deu... Mas eu digo também... Que você tem merecimento... Você também fez tua parte... Então o que vem aqui... Não veio de graça... Tem aqui escorpião... Que faz meditação diária... Que faz roponopono... Que faz oração quando levanta... Oração quando deita... Sabe... E isso fez com que você... Se aproximasse cada vez mais... Da espiritualidade... Do teu mentor... Das conexões superiores... Eu tô falando aqui com alguém de escorpião... Que tem uma fé muito grande... Então assim... Sabe... Esse presente... Que vem aí... Toda essa criatividade... Escorpião... Não é de graça... Tá... Você se conectou... Energias puras... Energias elevadas... E agora... Você vai colher isso... Em compensação... Tem uma minoria aqui de escorpião... Principalmente jovens... Aí até seus 23 anos... Que tão até correndo risco de morte... Porque anda em umas companhias também... Que eu vou te contar... Não presta... Então pode ser você... Que tá me assistindo... Eu acredito que não... Que eu não tenho público tão jovem assim... Pode ser um filho... Um neto... Tá correndo risco... Porque se expõe... Pode tá no lugar errado... Na hora errada... Com a pessoa errada... Às vezes nem era pra ele... É aquela história... É o tal do suicídio involuntário... Tá todo mundo avisando... Não anda com fulano... Mas quer andar... Não vai em tal lugar... Mas vai... E aí... Como é que faz... Vamos entregar pra Deus... Vamos acender uma vela... Pro anjo da guarda... Dessa pessoa aqui... Pra ver se começa a melhorar... Porque até... Os parentes que eram próximos... Já tão dando linha... Dessa pessoa... Entregaram pra Deus... Não dá... Não... É... Sabe tudo... É... O amigo... A amiga... É a boa... Né... Então assim... É uma pessoa que tem... Tá num processo obsessivo muito grande... Traz obsessores de outras vidas... Precisa de tratamento espiritual... Precisa amenizar essa situação aqui... Se você for espírita... Se você for espírita... Leva o nome dessa pessoa... Lá no centro... Pra fazer o tratamento... Na sua casa... Fluidifica a água... Põe um cristalzinho de ametista... Depois deixa lá... Pra pessoa tomar... Precisa ajudar... Às vezes também é muito jovem... Né... Eu diria que tem... Que até envolve vícios... Tá... Infelizmente... Não é só álcool... Tá complicado aqui... Mas não é impossível... Você... Se é pai... Mãe... Avô... Avó... Desse jovem... Ore por ele... Faça oração dos antepassados... Peça misericórdia a Deus... Faz um voto com Cosme e Damião... Peça ajuda... Porque eu vejo muito aborrecimento aqui com esse jovem... Nossa... Muito mesmo... Muito triste isso... Eu falo mais... Esse jovem... Ele tem problemas emocionais... Ele sofreu algum tipo de abuso... No início da adolescência... Por volta aí dos 12 anos... Isso é uma revolta... É um trauma muito grande... Que esse jovem passou... Então também precisa de ajuda terapêutica... Né... Esse jovem pode ser de escorpião... Mas pode ser também você de escorpião... Com esse jovem em casa... A cigana tá dizendo também... Que pode ser um filho já mais velho... Traumatizado... Traumatizado... Meu Deus... Eu peço nesse momento... A mãe Emanjá que tá regendo esse jogo... Que proteja... Esse jovem... Esse filho... Essa filha... Que as águas do mar... Que as águas do mar... Possam... Blindar essa pessoa... Limpando os chakras... Fazendo ela acordar... Dos caminhos que ela escolheu trilhar... O doiar... O doiar... Minha mãe Emanjá... O doiar... Aqui me fala... Do tal emprego que eu falei... Que termina... O contrato... Né... Ou... A empresa... Resolve desligar você... Mas que... De toda forma... Existe uma outra porta que se abre... Muito melhor do que a que você estava... Depois me conte aí nos comentários... Sobre isso... Inclusive tem alguém aqui... Que vai... Depois disso... Vai se associar com alguém... Próximo... Eu não sei se um primo... Um irmão... E vocês vão começar uma pequena empresa familiar... E vai dar muito certo... Você vai se associar com uma pessoa aqui do sexo masculino... Tá? Vai dar muito certo essa sociedade aqui... Chega de trabalhar para os outros, né? E eu vejo aqui que é um sonho antigo... Seu... Escorpião... E que deve ser tudo documentado... Né... Tirar o vará... As coisas assim... Contratar um contabilista... Fazer as coisas preto no branco... Certo? Aqui me fala da presença de um mentor... Maravilhoso na sua vida... De quem estamos falando aqui, cigana? Estamos falando de pai ou bará... O dono do dinheiro... Se você não sabe como se conectar a bará... Compre seis mini abóboras... Aquelas pequenininhas que a gente faz... Saladinha gourmet... Aquelas bem pequenininhas mesmo... Tira a tampinha... Tira o conteúdo... Seis mini abóboras... Em cada uma coloque um tipo de cereal... Coloque uma moeda em cima... Enfeite uma bandeja com ervas aromáticas... Arrume as abóboras... Coloque uma vela de sete dias branca no meio... Converse com o pai bará das suas dificuldades... Deixe na sua casa até a vela queimar... E você vai ver a abertura que vem aqui... Que presença, hein... Pai ou bará aqui... Protegendo... Abrindo os caminhos de escorpião... Alguém aqui vai fazer uma viagem... Ou vai chegar na sua casa uma visita feminina... Ou você vai encontrar uma pessoa do sexo feminino... Uma amizade... Um início de um amor... Pode ser alguém do passado... Pode... Pode sim... É alguém que faz parte do seu destino, viu... É como se esse reencontro fosse uma justiça divina aqui... Aqui fala de muito sucesso na área profissional também... Você vai ser conhecido... Sabe escorpião... Vai ter destaque com o seu nome... Muita sorte... Grande sucesso... Situações positivas chegando aqui para escorpião... Nossa... Que coisa maravilhosa... Isso que o universo vai te trazer... Essa genialidade... Essa criatividade... Vai te... É uma conquista... É um presente... É um triunfo... É a tua fé... Guiou você até aqui... Sabe escorpião... Nossa... Que leitura bonita... Leitura abençoada... Aqui me fala que você também pode contar com a ajuda de uma mulher... Uma mulher espiritualizada... Uma mulher poderosa... Uma mulher sábia... Que tem vivência de vida... Ela pode te ajudar... A chegar... A abrir essa porta... Sabe... Interessante... Que leitura é essa... Viu escorpião... Tô tão feliz... Acho que... A melhor dos últimos tempos... Porque você passou por muita estabilidade financeira... Preocupação... Estresse... Que é muita dificuldade econômica... Né escorpião... Na tua vida... Meu Deus... É contando os vinténs... Como o povo diz por aí... É um mês a prosa do outro... É empurrando com a barriga... É aperta aqui... Aperta acolá... Né... Então... Parece que isso agora... Você vai dar uma... Ai... Vai dar uma respirada... Alguém aqui tá vivendo um relacionamento meio que abusivo... Alguém que te sufoca... Que te prende... É muito ciúme... Sabe... É... 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 Não sei... Aqui eu vejo uma pessoa que não tá feliz... E que talvez seja a hora de você finalizar... Esse relacionamento... Partir pra uma nova fase... Eu vejo que muitos de vocês tiveram uma infância difícil... Que deixou marcas... Alguns estão passando aqui por algum início de depressão... Tome cuidado... Depressão é uma doença grave... Precisa ser tratada... Tá... Procure aí... Um psiquiatra... E depois a terapia... Claro... Mas sabe... Escorpião... Essa leitura me deixou feliz... Me trouxe... Uma sensação assim... De plenitude... Sabe... De... Sabe aquela criança que ganha o presente... Que sempre quis no Natal... É mais ou menos isso... Um presente que chega pra você... Muito abençoado... Trazendo pra você... Uma felicidade que traz lágrimas aos olhos... Eu tô com os olhos cheios de lágrimas... Muito linda essa leitura... Uma energia assim... Fantástica... Que Deus abençoe... Todos os escorpianos e escorpianas... E se o nosso pai me permitir... E vocês desejarem... Nós nos veremos numa próxima leitura... Gratidão... 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 Olá... Hoje vamos falar da cura da alma... Muitas vezes... Trazemos uma programação de dor... Que se manifesta físico ou emocionalmente... Não conseguimos identificar a sua causa... Mas quando se busca no inconsciente... É possível não só encontrar a causa... Como também desfazer essa programação... Ou seja... Através de uma lembrança... De uma situação ocorrida no passado... Seja lá no ventre da mãe... Seja na sua infância... E tem pessoas que me relatam uma outra vida... E eu sei que é porque elas nunca estiveram naquele lugar... E elas me descrevem com tantas riquezas de detalhes... Que eu sei que não é nem nesse país... E assim a gente pode reprogramar a saúde... E a qualidade de vida... Para quem são... Para quem é indicado essas sessões terapêuticas? Para quem sofre de depressão... De desordens do sono... Alcoolismo... Dependência emocional... Alergias... Enxaquecas... Asma... Diabetes... Fobias... Pavor noturno... Incontinência urinária... Agressividade... Rejeição... Inseguranças... Tiques... Compulsões em geral... Alterações sexuais... Complexo de inferioridade... Tristeza... Comodismo... Alterações do humor... Ciúmes... E por aí afora... A cura... Tem que vir de dentro... Nada que venha de fora vai curar uma pessoa... Se interiormente ela não dá permissão... Então quando a pessoa se abre verdadeiramente para isso... Se conecta com a sua essência... A cura se processa... As sessões terapêuticas... Nós vamos acessar as lembranças que estão dentro de nós... Através do uso de técnicas específicas... E aqui... A minha terapia é muito personalizada... E quando eu trabalho com grupos... Com empresas... A gente tem um objetivo... Então a gente conversa... Com as pessoas... E vamos ver o que precisa ser curado... Ou o que a empresa quer que cure... Em um determinado grupo de funcionários... O objetivo é levar ao autoconhecimento... E a cura de padrões negativos trazidos do passado... Então antes de iniciarmos qualquer sessão terapêutica... Tem que haver um objetivo... Como o que nos trouxe aqui agora... E para acessar as memórias que estão no inconsciente... Há necessidade de se ter a pergunta chave em mente... Ou seja... A intenção da prática... Por que é que eu estou fazendo essa sessão terapêutica? E aí desligar-se dos pensamentos... E penetrar no âmago do ser... No silêncio... Para isso... Usa-se o relaxamento físico e mental... Vamos começar... Uma técnica... Gratidão... 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 Gratidão...